Hã? O que tá acontecendo? Parada aí! Hã? O que eu fiz? Não roubei nada! Essa não! Você não pagou por isso! O que é isso? Doce roubado? Pode se divertir na prisão! Não! Desculpa, Madison, o que eu fiz? Essa não! Minha loja não será roubada! Entra aí! Não! Deixe-o ir! Não estou pronta pra isso! Não! A justiça deve ser feita! Olha! Ainda sobrou um chocolate! Nem pensar! Comidas são proibidas! Eu preciso de um doce! Quê? O que foi isso? Um rato? Ah! Tive uma ideia! Usarei o rato pra enviar uma mensagem aos meus amigos! Sim, por favor! Tragam coisas gostosas pra eu comer! É só eu amassar assim! Vem cá, amiguinho! Vá buscar ajuda e salvar o meu dia! Volta logo! Confiscamos esse pirulito delicioso! Eu não esperava vê-lo aqui! Tá carregando algum doce? Não! Nada vejo! É impossível! O que tem aí atrás? É... Olha só! Tem alguém fugindo! O quê? Aonde? É hora de enganar esse policial! Tô pronta! É só pular! O que foi isso? Olha! Eu não trouxe nada! Vi alguém correndo por aí! Hum... Ok! Vou dar uma olhada! Espera aí! Tô com tanta fome que vou acabar comendo essas barras! Prisioneira! Você não escapou? São doces! Ali! Policião! O prisioneiro foi pra lá! Onde? Por ali! Ele correu pra lá! Onde? Não vejo nada! Desculpa! Acho que foi por ali! Oh! Faz sentido! Aí sim! Doces! Hum... Não tem ninguém com esse nome! Então checa de novo! Não consta nada! Vamos dramatizar com o choro do bebê! Como assim? Não consta nada! Ele está preso nesse lugar asqueroso e não passou nem visitá-lo! Já chega! Não aguento mais! Tá! É o seguinte! O que tem aí nessa bolsa? O que é isso? Fraldas? O que mais teria aí? Tá bom! Pode entrar! Deu certo! Oi, Madison! Charlotte! Veio me visitar! Olha o que eu trouxe! Meu Deus! É um bebê? Não! É comida! Ai! Que delícia! Vou comer agora mesmo! Eita! Minha cabeça ficou presa na bota! Eu trouxe óleo de bebê! Isso deve ajudar! Lá vai! Obrigada! Achei que ficaria aqui presa pra sempre! Vem cá, bebezinho! Deixa eu cuidar de você! Ei! Vai com calma! O que é isso? Não viu a placa? Doces são proibidos! Comida também! Oh! Foi mal! Eu não vi! Joga ali! Ok! Pode pegar! Hum! O que é isso? Eu posso grudá-los! Legal! Tive uma ideia! Minhas costas estão coçando! Pera daí! Tudo bem! Você trouxe algo ilegal? Não! Não trouxe! Tem certeza? Sim! Certeza absoluta! Vou escaneá-la! Tá bem! Pode me escanear! Olha só! O escane pegou alguma coisa! É só a minha camiseta! Ok! Vou tentar mais uma vez pra garantir! De novo! A mesma coisa! Vou testar em mim mesmo! Isso aqui tá com defeito! Pode entrar! Obrigada! Oi, Madison! E aí? Olha o que eu trouxe pra você! Pirulitos! Valeu! Você escondeu? Esconde antes que vejam! Tá bem! Tenho que ir! Hum! Que hambúrguer gostoso! O que é isso? Nossa! Olha só! Ah! Sujei a camiseta! Droga! Ah! Eu vim visitar a minha amiga! Você trouxe comida? Eu? Impossível! Claro que não! Há algo de errado por aqui! Pode se virar? Vamos usar o raio-x pra confirmar! Ah! Não precisa fazer isso! Segurança! Eu tô de boa! Pode vir! Será rápido! Levará só um minutinho! Ai! Fique aqui atrás! Tá bom! Agora vem a melhor parte! Após eu apertar esse botão, descobriremos a verdade! Por favor, não aperte! Hum! Não! O que temos aqui? A Charlotte foi pega! Doces são proibidos! Pode passar tudo! Agora vai embora! Que pena! Eu tava começando a gostar dela! Um dia comou no posto de inspeção! Minha nossa! Comida não é permitida! O que é isso? Espere um segundo! Vou checar essa garota! Tudo bem! Qual é o seu problema? Esse cabelo é incrivelmente grande! Ei! Olhe nos meus olhos! O que é isso? É minha escova pro cabelo! Pode ver! Hum! Parece normal! Pode pegar de volta! Espera! Antes de ir, terei que escaneá-la! Policial! Aquela garota está tentando fugir! O quê? Você! Achou que conseguiria escapar? Charlotte, é você! O que você fez com seu cabelo? Ah, é só um truquezinho! Um truque? Coca-Cola? Incrível! Passa pra cá! Ela é toda sua! Obrigada! Finalmente bebida de verdade! E sem mais! Doces na escova! Você é um gênio, Charlotte! Eu sei! Às vezes eu mesma me surpreendo! Hum! Que delícia! Ei! Parada aí! Ah! Tá bem! Trouxe alguma comida? Não, não, não! Nada! Vire-se pra eu escaneá-la! O que tem aí? Quero ver! Nada! É? Comida não é permitida! Não! Devolve! É meu! Não resista, mocinha! Essa não! A comida saiu voando! O que é isso? Comida? Que sorte! Bom, foi melhor do que eu esperava! Agora saia! Parece que a Charlotte perdeu toda a comida! Oi! Posso pegar-nos de volta? Não seja tola! Por favor! Não! É! Não! Entendeu? Ah, eu tive uma ideia! Olha! Uma aranha! Uma aranha! Ah! Perfeito! É hora do plano B! Olá! Quem é você? A nova faxineira! Você trouxe comida? Você sabe que isso aqui é proibido! Comida? Claro que não! Você não me é estranha! Eu te conheço? Eu sou nova aqui! Acho que não! Tá certo! Pode limpar minha mesa? Ah, é claro! Deixa comigo! Obrigado! Ufa! Foi por pouco! Prontinho! Sua mesa e seu chapéu estão limpos! Tchau! O que é isso? Minhas mãos estão grudadas! As pernas também! Por que está tudo grudento? O que? Charlotte? É você? Olá! Sim, sou eu! Olha o que eu trouxe! Não acredito! Você escondeu doces no seu mope! Nem acredito que você fez isso! Meu Deus! Que cheiro bom! Aqui! Pegue o balde! É fonta! Tá falando sério? Tá! Deixa eu provar! Que delícia! Rápido! Pegue o balde pra eu ir embora! Valeu! Ok! Tô indo nessa! Não tô nada bem! Olha daí! Trouxe algo ilegal? Quê? Não tô ouvindo! Trouxe algo ilegal? Tipo comida? Doces? Isso? Ah, não! De jeito nenhum! Nem pensar! O que há debaixo da blusa? É que eu sou muito gorda! Ok! Vou chegar! Opa! Ok! Ok! Então! Pula aí onde está! Não tô com energia pra discutir! Ok! Posso dar alguns pulinhos! Um, dois, três... Opa! Deu ruim! Tá! Junta tudo! Vem cá! Ache! Credo! Isso é nojento! Aqui! Use a máscara! Ah! Obrigado! Vou usá-la! Espere um pouco! Hum! Ele tá mal! E eu tenho... Já sei! Bingo! Tenho que ir! Nossa! Não sei se consigo sair dessa vivo! Parou daí! O que faz aqui? Bom, eu sou médica e vim vacinar os prisioneiros! Vacina? Sim! Foi o que eu disse! Tchau! Espere um pouco! Vem cá! Eu tô doente! Preciso de ajuda! Ok! Deixa eu ver! Abre a boca! Aqui está seu remédio! É só tomá-lo que ficará bem! Ai, não! Eu odeio médicos! Me deixem em paz! Não! Sou eu, a Charlotte! Ah! É você! Olha só! Eu trouxe doces! Que legal! Pegue! Tem mais na bolsa! Finja que são seus remedinhos! É claro! Você é a melhor! Lá vem a unidade de cães policiais para farejar a comida! É a Charlotte? Ela se disfarçou de policial? Ei! Acorda aí! E você? O que faz aqui? Que? Nunca viu uma policial mulher? Agora eu assumirei o turno, pois você só dorme! Vejamos como tem feito o seu trabalho, Hunter! Fareja isso aqui! Essa não! O Hunter farejou algo vindo do policial! Ei! Calzinho! Acalme-se! Tá tudo bem! Afaste-se de mim! Não me morta! Aqui! Aqui! Toma! Pode pegar! Isso! Eu sabia! Viu só? Eu vejo tudo! E aí, Madison? Oi, Muffin! Bom te ver! O Muffin trouxe doces pra você, viu? É todo seu! Legal! Vocês trouxeram doces! Que demais! Valeu, Muffin e Charlotte! Pô! Pô! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Oh, desculpa! Onde vai? Vim discutir o caso da minha cliente! Trouxe algum tipo de comida? Claro que não! Seu advogado, eu respeito! Deixa eu ver a maleta! Ah, claro! Pode ver! Nada ilegal! Conforme eu disse! Pode entrar agora! Espera aí! Ah, e agora? Gostei do óculos! Ah, muito obrigada pelo elogio! Madison, sou eu! Por que está vestida assim? Para esconder doces na minha roupa! Aqui! Pegue meus óculos! Aí sim, Madison! Você ficou incrível! Nós nos conhecemos! Vocês viram advogado aqui? A advogada? Sim, sim! Ela foi pra lá! Ah, tá! Entendi! Obrigado! Ufa! Foi por pouco!